Hoje nós temos uma média da criação dos pintacilgos no Brasil, os mais comuns, o pintacilgo português, a na média dos mais baratos pode ser encontrado na faixa de R$ 1.300 cada indivíduo. E chegando aí as mutações e a major, que é de maior tamanho, podendo chegar até R$ 10.000, algumas subespécies podendo chegar até R$ 20.000, o único exemplar. Então é um animal muito apreciado, toda criação que é produzida no Brasil já tem destino. Então os criadores estão muito tranquilos para quem tem essas matrizes. A maioria dos criadores no Brasil adquiriram através de importação e aí começaram a criação aqui, e aí começaram a difundir a criação do pintacilgo português, e aí ela se alastrou por alguns criadores. Não é... você tem que ter... as instalações não são caras, mas você tem que ter pelo menos uma boa genética e comprar animais de uma boa procedência, tá bom?